E é isso aí pessoal, voltamos pra mais um Pipoca e Claquete, eu sei que você tava com saudade né Hoje a gente vai falar sobre a técnica da escaleta E pra falar da técnica da escaleta a gente precisa primeiro da vinheta Pra depois voltar pra explicação, então roda ela primeiro Vai lá, 3, 2, 1, gravando! É isso aí, voltamos pra falar mais de cinema E no Pipoca e Claquete você sabe muito bem que eu ensino Fala um pouquinho aqui de cinema pra vocês como é que funciona O que é a técnica da escaleta A escaleta ela serve pra você economizar tempo Economizar tempo de que forma, Efren? Mas de que forma? O que eu vou fazer com essa economia de tempo? Você vai render e muito no seu trabalho Por quê? Na escaleta você consegue suprir todas as necessidades de roteiro No sentido de que quando você escreve uma história Às vezes fica uma coisinha a mais Ou então você percebe que tem algum pedaço de história que tá incoerente Na escaleta você faz isso através de uma divisão em cenas Ou lógico, um resumo dessas cenas E nessa divisão em cenas Todas elas tem de ter uma intersecção Tem de ter uma conexão, melhor dizendo Fazendo sentido Com a escaleta você percebe furos em roteiro E você percebe o que está sobrando no roteiro Ou seja, aquilo que de fato não vai acrescentar muito pra sua história Vou dar um exemplo pra você, vai ficar bem claro E você vai entender o que é a técnica da escaleta A técnica da escaleta ajuda muito na escrita do roteiro Evitando que você perca tempo, perca a linha narrativa da história E principalmente não se perca na frustração Quando perceber que o seu trabalho não está ficando bom A escaleta nada mais é do que a estrutura do roteiro Onde constará as cenas em ordem e o que acontece em cada cena O jeito de escrever a escaleta pode variar de roteirista pra roteirista Mas geralmente não costuma ser muito detalhada Contendo apenas as informações básicas Para orientar a escrita definitiva posterior Aqui vai um exemplo Cena 1 Explorador Antônio se aproxima da entrada da caverna Ele foi atraído pelo rastro de fumaça que subia alguns metros Cena 2 Antônio chega à entrada da caverna e encontra o náufrago Fernando O tutor do curso Fernando explica para Antônio como foi parar ali E deixa claro que a aventura de Antônio Começará assim que ele entrar na caverna sem poder retornar Cena 3 Antônio entra na caverna e se depara com o primeiro desafio Antes de a gente continuar falando sobre a escaleta Eu quero o seu like Eu quero que você se inscreva no canal Eu quero que você comente no vídeo Beleza? Senão eu não volto a explicar Mentira, eu volto sim Mas deixa o seu like Se inscreva no canal Coloca o comentário Agora a gente volta A escaleta é muito útil porque ajuda a visualizar como será a história Permitindo identificar fragilidades Acrescentar pontos importantes Ou retirar cenas desnecessárias Você seria o que sem mim? Está na hora de descobrir Outro exemplo Cena 1 O explorador Antônio se aproxima da entrada da caverna Ele foi atraído pelo rastro de fumaça que subia alguns metros Cena 2 Um pássaro sobrevoa a ilha e corta o rastro de fumaça Cena 3 Antônio chega à entrada da caverna e encontra o náufrago Fernando, o tutor do curso Fernando explica para Antônio como foi parar ali E deixa claro que a aventura de Antônio começará assim que ele entrar na caverna sem poder retornar Cena 4 Antônio entra na caverna e se depara com o primeiro desafio Repare bem que no segundo exemplo A cena 2 Um pássaro sobrevoa a ilha e corta o rastro de fumaça é uma cena que pode ser extraída Ou seja, ela pode ser deletada sem fazer com que a história perca o sentido Ou seja, a escaleta surtiu efeito porque detectou um problema relativo à narrativa Em suma, a escaleta é uma ferramenta exclusiva do roteirista Espero que vocês tenham gostado do Pipoca Claquete hoje Foi rapidinho, foi uma explicação bem rápida para você entender o que é escaleta E a gente se vê no próximo Pipoca Claquete Com mais claquete para você e mais cinema Fechou? Tchau 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 Tchau